Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula. Vamos encerrar a semana com um assunto bem legal que a tia tinha prometido para vocês. Vocês lembram? Sobre Jesus, né? A tia falou que ia contar para vocês, nesta sexta-feira, a historinha de Jesus. Então, fiquem atentos, tá certo? Vamos iniciar nossa aula de hoje com a oração do anjinho da guarda. Vamos rezar e pedir ao nosso anjinho proteção. Santo anjo do Senhor, meu celoso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora, crianças, olhar como está o tempo hoje. Observem aí nas janelas das suas casas, tá bom? Será que o tempo está ensolarado? Será que o tempo está encoberto? Será que o tempo está nublado? Ou será que o tempo está chuvoso? Observem aí, tá certo? Vamos agora, crianças, olhar que dia do mês é hoje. Marquem aí nos calendários de vocês, tá bom? Hoje é dia 25. Olha aqui, ó. O 2 e o 5. Marquem aí, tá bom? Hoje é 25 de setembro de 2020, uma sexta-feira. Já estamos no final da semana. Vamos agora, crianças, fazer a nossa chamadinha. Fiquem atentos nos nomes de vocês, tá bom? José Augusto, um beijinho da tia. Também pra Manuela, com muita alegria. Mara Eduarda, um beijinho da tia. Também pro Matheus Conte, com muita alegria. Matheus Nunes, um beijinho da tia. Também para Milena, com muita alegria. Um beijinho, um beijinho, com muita alegria. Um beijinho, um beijinho, com muita alegria. Um beijão para todos vocês. Vamos agora, crianças, para a nossa historinha de hoje. A historinha de Jesus, que a tia prometeu para vocês, né? Então, fiquem atentos, tá certo? Vamos escutar com muita atenção a historinha de Jesus. Jesus de Nazaré, o nascimento de Jesus. Na cidade de Nazaré, vivia uma jovem chamada Maria. Um dia, o anjo Gabriel apareceu para ela. Alegre-se, Maria. Deus escolheu você para ser mãe do Salvador. O nome dele será Jesus. Gabriel avisou o carpinteiro José e instruiu-o a casar-se com Maria e criar Jesus como sendo seu filho. Quando Jesus estava para nascer, Roma ordenou um grande censo. Então, Maria e José tiveram de ir para Belém. As estalagens estavam todas lotadas. O lugar mais confortável era uma estrebaria, onde Maria teve o seu bebê. Coberto com muitos carinhos, rodeado por pastores e animais, nasce o menino Jesus. Nesta noite, brilhou uma luz muito especial. A estrela de Belém, anunciando a vinda do Salvador. Parábola da ovelha perdida Um pastor tinha cem ovelhas, e uma delas se perdeu. Ele deixou as noventa e nove, e foi procurar a ovelha perdida. Quando a encontrou, colocou-a nos ombros. Levou-a para casa. Lá chegando, reuniu amigos e disse Encontrei a minha ovelha perdida Há muita alegria nos céus Quando um pecador arrependido Se junta aos noventa e nove justos Cura de um paralítico Jesus pregava numa casa cheia de seguidores De repente, quatro homens descem um amigo que não podia andar Jesus viu a boa vontade daqueles homens Sua fé vencia qualquer dificuldade Então, ele se aproximou do paralítico e disse Levanta-te e anda Naquele instante, o homem se levantou E começou a andar Jesus deu a sua vida Para mostrar que para se chegar ao reino dos céus É preciso amar Porém, ele não foi compreendido por todos Mas hoje, suas palavras estão vivas Ganhando o coração de todos os seres humanos Vamos agora, crianças, escutar uma música Que se chama Jesus é meu amigo Fiquem atentos, tá certo? Jesus é meu amigo Jesus está comigo E nunca vai me abandonar Jesus é meu amigo Jesus está comigo E nunca vai me abandonar Jesus é meu amigo Jesus está comigo E nunca vai me abandonar Jesus é meu amigo Jesus é meu amigo Jesus está comigo Jesus está comigo E nunca vai me abandonar Sei que Ele me abandonar Sei que Ele me ama Sei que Ele me ama Caminho, Verdade e Luz Vamos agora, crianças, para a nossa atividade de hoje. Fiquem atentos, tá certo? Essa atividade está no seu livro de formação humana e religiosa, na página 13, tá certo? Você conhece a historinha de Jesus? Nós já escutamos agora, né? Então, vocês aprenderam que Jesus nasceu na Gruta de Belém, né? Que o papai de Jesus se chamava José e que a mamãe de Jesus se chamava Maria. A tia já falou isso também, né? E Jesus era muito amigo das crianças, muito amigo de todas as pessoas que precisavam dele. Ele é o nosso grande amigo. Jesus ama muito as criancinhas. Desenhe você perto de Jesus e complete o nome com as vogais que estão faltando. Então, vocês vão, crianças, desenhar vocês do lado de Jesus, tá bom? E vão pintar bem bonita a imagem, pintar Jesus, pintar as criancinhas, pintar os corações, tá bom? E depois, vocês vão escrever as letrinhas que estão faltando no nome de Jesus. O nome de Jesus tem a vogal E e tem a vogal U. Então, vocês vão escrever essas duas vogais, tá bom? A vogal E e a vogal U. Peçam a ajuda da mamãe e do papai para que vocês escrevam as vogais no lugar correto, combinado? Então, crianças, essa foi nossa atividade de hoje. Espero que tenham gostado. Um bom final de semana para vocês, um bom descanso. E até semana que vem. Um beijinho da tia, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!